Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje me ensina você a ganhar mais umas platininhas aí, os modsinhos, tá? Estamos aqui, ó, acabando de pegar o mod Beat, para feras, tá? 30% de chance crítica e mais 20 de dano crítico, bacaninha, tá? Quanto que vale esse modzinho? Vamos dar uma olhadinha lá na wiki? Bom, na wiki não, né? No R-Frame Market. Vamos agora dar uma olhadinha lá, quanto tá custando no R-Frame Market. Isso tá custando exatamente 20 platininhas, tá vendo? 20, 20, 20, 20. Então você tem que comprar um espaço R-Frame, espaço aí de alguma coisinha, ó. Dá para você conseguir esse modzinho, acabando de pegar aqui, ó. Ele, ele, nossa, ele maximizado dá 330 de critical damage. De chance crítico, né? E mais 220 de critical damage. É bastante, hein? Bom, esse site aqui, sempre eu deixo aqui embaixo, no descritivo, o link, tá? Então, para você anunciar, você vai vir clicar no mais aqui, tá? Você coloca o mod marcado, você põe aqui 20 platininhas. Põe a quantidade de 1. E aqui você deixa no 0 mesmo, tá? Rank, porque você não maximizou ele. Você posta aqui, tá? Lembrando, quando você for vender, a gente sempre deixa online, in-game no seu status, tá? Para a pessoa comprar você. Se você está vendendo por 20 aqui, ó. Você pode por 19 platininhas, você vende rapidinho também, beleza? Tenta por só uma platininha mais baixa que o seu amigo que está vendendo lá também. É concorrência assim, rapaz, beleza? Então eu vou ensinar como você farmar esse modzinho aqui, tá? E eu vou fazer a mençãozinha inteira, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Então eu acabei de pegar ele aqui. E o bom... Comunicação? Ah, tá, e a nossa amiga recebeu um presente. É, rapaz, ó. Lembrando, temos nas lives, todos os dias temos lives na Trovo, tá? E nas nossas lives, a gente tem sorteios grátis a pessoas aí. Então quem tiver para achar nossas lives, todos os dias temos sorteios, tá? Trovo.live, Dan Robson. Vem para a live aqui, vai gostar, beleza? Seguinte, vamos lá, nossa... Onde que eu fiz? Eu estou com um lock, gente, mas você pode usar qualquer personagem, tá? O interessante seria você pegar esse mod aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estou com um lock aqui. Poxa, eu vou ver que mod eu posso usar aqui. Ó, se você quiser maximizar também... Deixa eu pôr aqui... Ó, esse mod aqui seria bacaninha, quer ver? Isso aqui, ó. Se você quiser colocar, vai ajudar bastante, quer ver? É de um containers. Containers... Esse aqui, ó, tá vendo esse mod aqui, ó? Ó, destaca os mods no ambiente e no minimapa, tá vendo, ó? É radar de itens, tá vendo, ó? 42. Você pode colocar isso aqui também, ó. Fica muito bom, beleza? Tá, aumenta mais ainda o radar de itens para você, tá? Eu estou com um lockzinho aqui, mas pode ser qualquer personagem que ela é uma missão bem facilzinha, beleza? Estou usando aqui uma Ogres, porque assim, como eu vou usar... Vou dar dano em área, tá vendo aqui, ó? Quem tiver uma Ogres, melhor ainda. Assim não tiver muita importância. Você vai ter que destruir todos os itens lá e ficar procurando... No minimapa, uns containers escondidos. Beleza? Só isso. Show? Meu, a missãozinha é fácil porque os bichinhos são fracos lá, tá? Vamos lá. Vamos lá. Qual a missão que vai fazer aqui, ó, gente? Tu vai vir aqui, ó. Na terra, meu, os bichinhos são um level fraco, ó. Na terra aqui, tu vai procurar a missão Cervantes. Level 4 a 6. Passo, né? Clicou aqui e vamos lá fazer nossa missãozinha. É a missão de sabotagem. O que você vai ter que fazer? Procura os containers escondidos, tá? Sempre lá em cima. Lá aqui, bem lá em cima. Tem o minimapa. Usa ele como referência, beleza? Vamos lá. Então, aqui, ó. O que eu vou fazer, ó. Vou dar tiro pra aqui, ó. Ó. Pode ver que tem o minimapa aqui, tá vendo? Quando a gente vem andando aqui no minimapa, eu não tô olhando muito mais pra tela do jogo. Tô indo mais pra cima. Lá pra cima. Tá vendo ali em cima? Pra tentar achar os containers. Faz a manhinha. Não precisa ser muito rápido, não, tá, gente? Usa o doido aqui do nosso... Ó, aí você tem que limpar o meu penteirinho, tá? Ó, depois você vai achar bastante estrelas aí, tá? Eu tô usando uma arma que é a Ogres, por quê? Como ela tem dano em área, ela acaba, além de matar os inimigos com facilidade, tá? Você consegue destruir todos os containers e quando você passar e tinha algum item que você não viu que ele ainda foi destruído... Opa! Vou atirando, entendeu? Vou atirando e andando. Quando fica um item que eu percebi que ele não destruiu, que eu passei e não pegou... Vamos lá. Esse mapa que tem bastante lugarzinho escondido aqui, né? Tô jogando escondendo. E o bom que eu vou matando tudo aqui, eu vou também pegando os ovos de cobrou, né? Que é bom. Opa! Parece que eu passei por algum lugar aqui, não pegou nada. E, olha, olha. Eu disse que eu dei uns tiros aqui, ó. Agora foi. Então, o que eu tô fazendo? Por que eu uso a Ogres? Eu posso usar qualquer outra arma, tá, gente? Porque eu fico destruindo, pra tentar achar os... Ó, além de achar os containers, eu vou te quebrando, tá? Pode ver que eu tô olhando... Minha referência, gente, é sempre lá em cima, no minimapa, tá vendo? Ali, ó. Tá, eu tô deixando de fazer o objetivo, né? Eu posso apertar o 2 do bloco, ó. É invisível? Não precisa, tá, gente? Só uma questão de... Tô atirando em todo lugar aqui, pra poder botar os containers. Ó, tô indo aqui, eu tô. Não sei. Tô atirando e vamo passando aí. Vamo ver se... Pode demorar um pouquinho, mas os bichos são muito fraquinhos aqui. Level 7, né? Pelo enquanto não achei nenhum container, né? Você tem que achar os 3 containers, tá, gente? Vai nos cantinhos, anda nos outros lugares, tá? Ó, ó, aqui, tá vendo? O minimapa não mostra, mas continua, tá vendo? Ó, lá. Ui, isso aqui é interessante também, viu, gente? Aqui também... Aí eu vou fazer um outro vídeo sobre isso aqui, ó. Tá? Porque aqui é os apósticos também. São lugares que tem um mapa interessante também. Mods interessantes. Mas isso aqui... Isso vai ficar pro outro vídeo. Vai precisar fazer umas coisinhas antes de conseguir fazer isso, tá? Agora eu tô procurando meus containers. Opa. Ó, dei tiro. Ó, viu que eu tô dando tiro, ó? Não quebrou. Olha, bem lá em cima, tá vendo? Cozinha branca lá em cima? Olha só, lá em cima, tá vendo? Ó, tá vendo? Eu dei tiro, não quebrou. O que que era? É um container. Tá vendo? É o branco que você tem que achar. Tá? Olha ali em cima. Armários especiais. 1 barra 3. Entendeu? Lá em cima. Esse você tem que fazer perto. Aí eu uso uma arma como essa. É assim, o container, gente, ele quebra muito fácil, tá? Ele quebra muito fácil os containers. Por enquanto eu não vou pro objetivo. Eu tô mais aqui procurando se eu achar alguma coisa. É, eu vou pra lá. Achei um, né? Então, são três, tá, gente? São três. Sabe o que seria interessante também? Se você montar uma PTzinha com os amigos, rapaz, aí fica rápido, viu? Eu tô vendo sozinha aqui, ó. É mais demorado ainda, tá? Mas se eu quiser... Olha lá, olha. Olha, eu achei um lá. Olha lá, tá vendo? Pro passar. Viu ali, branquinha? Debaixo, ó. Ó, ó. Ó, peça atenção, ó. Vou meter bala em tudo, ó. Tô tirando em tudo que é lugar, tá vendo? Tô tirando, ó. Vou voltar lá. Daqui a pouquinho eu volto lá. Você vai ver uma coisa, ó. Tô tirando, né? Valeu, tô tirando. Tá? Se você perceber aqui, ó. Coisa que eu tirei. Bastante lugar lá, tá vendo? Ficou... Olha só lá em cima do minimapa. Tá vendo? Tem um pontinho maré lá em cima. Tá vendo lá em cima? Olha lá. Tem um assinho branco, tá vendo? Ficou uma coisinha branquinha, assim, né? Olha lá. É sinal que tem alguma coisa. Onde ele tá? Ó, tá lá embaixo, ó. É que eu vi antes, né? Ó, ficou aqui, ó. Tá vendo? O segundo depósito. Beleza? E agora eu continuo. O que você faz? Sempre você... Antes de ir pro objetivo. Entendeu? Vai atirando aí. Procurando. Se você não tiver... Pode ir com uma ogre. Você usa outra arma, tá? Ou vai passando mesmo com calma. Ó, tá vendo? Abre os objetos aí de swing. Coloca mais um, né? Coloca mais um. É que se a gente tiver uma ogre, vai ser muito mais fácil, né? Mas... Aqui eu tô mais, é... Curando o container. Eu volto pra lá. Vou ver esse gatinho aqui. Vai ter sorte, né? Tem alguma coisa pra lá. Pessoal, tem alguma coisa pra lá. Aqui, ó. Vamos ver o que temos aqui. Nada aqui? Nada aqui. Sei que tem umas coisinhas escondidas, né? É... 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 Não tinha nada. Vamos ver se foi o meio ali. Que eu dei um tiro ali, é? Vamos ver se a gente acha que tem mais sorte. Tô procurando uma arma. Tô procurando muito bugilhando aqui, viu? Vamos lá, vamos pra cá. Aqui já é saída. Uma parte pra lá. Tem um meio ali, né? Que eu não passei, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui não tem nada, não. Aparentemente... Não. Vamos voltar lá. Parece que eu ia se for lá no meio. Voltar ali pro mapa. Acho que se fosse pro meio ali que eu passei... Ficou umas coisinhas aqui pra atirar, tá vendo? Nada ali. Achei você aí, ó. Tá vendo? O último contente tá aqui, ó. Tá vendo? 3 barra 3, tá vendo? Agora eu vou fazer a missãozinha aqui. Essa eu demorei um pouco mais, né? Do que o normal. Aqui é só defender um pouquinho e ir pra extração. Beleza? Bom, gente. É assim que eu tenho que fazer a missão, tá? Se tiver com mais alguns amigos aí, fica até mais fácil. Vou jogar minha subenta lá. Não dá pra ouvir, não, né? Então, dessa maneira aqui, ó. Tá? Estamos com oito minutinhos de missão. Estamos com oito minutinhos, né? Você viu assim, por mais que eu fui lá, demorei um pouquinho, 10 minutinhos pra fazer a missão. Mas, se você não achar os contas de facilidade, coloca, quer ver? Que seria interessante uma arma. Tem a brama, a curva, mas aí... Ou, ou se não, eu poderia ajudar você. Tem um personagem que pode ajudar a destruir? Vou tentar lembrar aqui o que poderia ser, vai ser mais baixinho, entendeu? O Chacu também é bom. Tenta achar uma arma de explosão. A melhoria é a arma que tem o dano radial, entendeu? Mas, se não tiver, tu vai ter que ficar quebrando e olhando. Ah, um detalhezinho também, agora que eu lembrei. Isso também vai ajudar você bastante. Então, você... Vamos ver se você não tem ogres, não tem nada, tá? É uma dica, hein, gente, ó. O que tu vai fazer? Esse contane branco... Ele mete um barulho. Entendeu? O que tu vai fazer? Tu vai mexer no volume do jogo. E deixar o volume dos efeitos no máximo, entendeu? Porque ele vai fazer um barulho assim. Tic, tic, tic. Aí você consegue ouvir de longe. Isso vai facilitar bastante, entendeu? Uma maneira boa pra você que não tem uma arma de dano radial. Tu mexe no áudio, tá? Deixa o áudio lá, com efeitos sonoros, uma coisa. Você deixa tudo no máximo. Põe um fone de ouvido, se tiver. Entendeu? E pronto, entendeu? Aí você vai conseguir ouvir o barulhinho. Acho que os três, porque é esses três containers que tem a chance de vir, tá? Ó, como é que veio aqui nessa... Nossa última leva aqui, ó. Outro beat. Achei doido. Tá vendo, gente? Como a gente não edita vídeo, rapaz, ó. Achei outro. Que só nessa brincadeira aqui, peguei 40 platina. Tá, gente? Em 10 minutos, né? Peguei o outro. Peguei mais um agora. Rapaz, você viu como que é? Peguei dois beat. Então, quer dizer, se precisar de platininha aí, 20 e 20, rapaz. 20 e 20 é a galinha aí tipo... Rapaz, acabei de pegar outro beat. Que não é inacreditável, rapaz. Falou, gente? Espero que você goste do vídeo. E tá aqui... Ah, esse beat aqui. Sabe onde eu uso esse beat aqui? Já que tá aqui, né? Deixa eu mostrar aqui a minha chuchuquinha. Que é legal, ó. Deixa eu pegar aqui a minha cachorrinha aqui, ó. Minha cavala... Minha... Meu seguidor, tá vendo aqui? Chuchuquinha, tá? Aprimora ela. Eu uso um smita. Ó, beat. Tá vendo? O que isso aqui faz? Ele tem uma chance grande de ele estar gerando... De gerar o dano crítico, né? Isso acaba ajudando também na parte do que... Ele, quando ele vai bufar, pode bufar crítico, afinidade e o dobro recurso. Tá? Então, a gente usa muito no nosso cavate smita. Falou, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E essa aqui foi a nossa... Nosso farm. Aqui, ó. Resultado de uma missão. Caraca, duas vezes em seguida? Nosso beat. Valeu? Deixa o like no vídeo. Tchau. Beat pra chininha aí no bolso, rapaz. Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. É, rapaz. 40 aqui no meu caso. É, é.